Morreu Zaha Hadid. A arquiteta britânica de origem iraquiana faleceu aos 65 anos em Miami, nos Estados Unidos da América, depois de um ataque cardíaco. Hadid foi a primeira mulher a receber o prémio Pritzker de arquitetura em 2004. Uma das suas obras mais emblemáticas, o Centro Aquático dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012.